A CIDADE NO BRASIL 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 Eles são produzidos com um dispositivo de satélite No qual a gente recebe as informações por aplicativo ou por e-mail E um outro dispositivo é o VHF Aí o VHF ele transmite o sinal para esse equipamento Que é o Receiver E aí cada equipamento desse tem uma frequência Ela é ajustada aqui E aí ele emite esse BIP Então esse BIP vai acontecer quando o equipamento estiver na superfície Se o animal submergir junto com ele o equipamento Esse BIP vai ser interrompido Então aí para cada equipamento desse A gente ajusta aqui uma sintonia Para a emissão desse BIP Que é o BIP emitido pelo VHF Eu sou agente de campo da fundação E trabalho no monitoramento diário dos peixes de boi marinho Reintroduzidos aqui na barra do rio Mamanguape E meu trabalho é constituir em fazer saídas diariamente Com equipamento de radiotransmissor A gente sabe a localização do animal E vai até o campo para ver se o animal está bem Se está se alimentando Se tem algum problema que esteja acontecendo com o animal A gente detecta esse problema E passa para os veterinários da fundação e do vivo peixe boi marinho Bom, a gente está num local de reintrodução dos peixes bois marinhos São animais que após reabilitados Eles passaram por um processo de readaptação em cativeiro No ambiente natural Onde eles aprenderam toda a variação de maré Conviver com outros organismos aquáticos No caso, peixes, crustáceos Conviver nesses ambientes de manguezais E ao longo de um determinado período de tempo Quando hábitos, eles foram então soltos E essa área aqui, estuário do rio Mamanguape É uma das principais áreas de ocorrência da espécie Então tem tanto esses animais que nós reintroduzimos Como também outros peixes bois nativos A fundação como nasceu aqui, há 30 anos já, quase A gente tem uma parceria grande com os pescadores em si Porque são nossos grandes colaboradores Todo o litoral em que a gente faz campanhas conservacionistas A gente tem o pescador como colaborador E aí com essa levada um pouco do turismo Que é uma atividade que tem chegado no litoral Com bastante incentivo Que é uma alternativa de renda Para essas comunidades tradicionais Então a gente está muito próximo Porque para a gente também É importante que eles tratem isso de forma muito responsável Preservar o peixe-boi Conservar o peixe-boi Sendo um elemento tão emblemático Que reúne tanto atenção, tanta curiosidade A gente entende que está contribuindo para a conservação De outros organismos aquáticos que coabitam esses ambientes Então quando a gente fala da proteção de instrumentos De regramento que estão voltados para a conservação dos peixes bois Isso traz consigo a proteção desses ambientes Onde estão inseridos vários outros peixes Onde está inserido cavalos marinhos Enfim, vários organismos aquáticos Que muitas vezes não são tão percebidos O peixe-boi e o projeto em si Mudou na minha vida econômica Na minha vida financeira Pode-se dizer que isso muda a gente A gente trabalha, tem as coisas fixas E quando a gente tem um outro meio Às vezes não tem Isso mudou a minha vida Com os meus filhos Eu passo essas informações para o meu filho Para os meus filhos Tenho o maior prazer de trazer eles aqui na Barra Passar sobre o peixe-boi Sobre a tartaruguinha Sobre os cavalos marinhos Que temos aqui também na região Todas essas informações eu tenho Eu venho trazendo para os meus filhos Para que eles sejam Pelo menos Abracem a causa Que hoje é o que a gente precisa De gente que abraça a causa Que tem isso no coração Barquinho Nossa, que barquinho Que lindos os barquinhos, né, Tainha? Uhum Tu gostas também, Biba? Gosto De estar envolvida aí também no meio ambiente? Gosto E aí, o que você não se vê quando crescer? Eu vou trabalhar no peixe-boi Vai ser veterinário? Trabalhar no peixe-boi? É, eu vou ser veterinário Vou trabalhar no peixe-boi Que massa, que massa Muito bom Olhando numa perspectiva de futuro A gente torce muito para que As comunidades, né, os locais onde os peixes-bois ocorram Cada vez mais se consiga conviver com harmonia A gente entende que Não é uma questão de isolar os peixes-bois Onde eles ocorrem Nesses locais nada pode A gente entende que esse não é Uma estratégia de conservação Mais apropriada sobre o mundo real que nós vivemos Onde tem embarcação Onde vai ter pescadores Onde vai ter turistas Onde vai ter todos esses diferentes atores convivendo no mesmo ambiente E a gente entende que com o passar do tempo A gente tem percebido isso e tem desprendido muito esforço nisso É possível conviver com todos esses atores Dentro de uma parcimônia que permita que os peixes-bois e outros organismos aquáticos Que a biodiversidade possa continuar existindo Para o futuro a gente espera que a gente consiga Com a comunidade manter essa sintonia Acho que cada vez mais a gente tem as comunidades valorizando Respeitando as culturas locais Porque isso é o ponto primordial Que a gente não chega trazendo coisas novas De centros urbanos nem nada Nem pensamentos fechados E sim entrando aqui Aceitando as peculiaridades Os valores locais Isso estabelece uma confiança grande Tanto a gente Enquanto ONG que trabalha com a causa ambiental Que a gente sabe que tem um parceiro na comunidade Como acredito que também A gente é bastante respeitado Pelo nível de confiança que se estabelece Entre a comunidade e a fundação Que venham dias melhores para o nosso planeta Que venham dias melhores Mas estamos trabalhando para que isso vá se multiplicando E chegue todo mundo das mãos Para a gente nos ajudar o nosso planeta Eu acho que é isso que está faltando hoje Eu acho que é isso que está faltando hoje E aí Eu acho que é isso que está faltando hoje